Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Elacnen, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, você já está acostumado com o ritmo da nossa aula, então hoje o que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar coesão textual. A sequência é sempre importante e você vai perceber que alguns assuntos, alguns assuntos, alguns termos parecem voltar à tona. Ou seja, Sidney, isso está repetitivo? Não, a intenção nunca é essa. Não é ficar repetindo algo desnecessário, é na verdade massificar o processo. Lembra que eu disse a vocês que a análise textual só começa na análise gramatical? Então, na língua portuguesa está tudo interligado. Só para citar como um exemplo. Imagina o seguinte, se eu estivesse aqui trabalhando uma aula de vozes verbais. Só para você conseguir entender vozes verbais, você tem de ter noção de transitividade verbal, você tem de ter noção de tipos de sujeito, você tem de ter noção de concordância verbal para poder entender as vozes verbais. Então, olha só a misturada que tem aí. Então, meu companheiro, a nossa intenção aqui sempre vai ser o quê? Massificar o conhecimento. Só massificando que nós vamos fazer a diferença. Só para citar como exemplo, não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu sempre digo para o meu aluno. Eu trabalhei aqui no Rio em grandes colégios. E talvez os colégios mais fortes que tem aqui são os colégios católicos. Os colégios que são caros e que a galera tem grana para pagar. Qual é a diferença deste colégio para um colégio, de repente, de mercado, que até é bom também? A diferença é o tanto de vezes que esse camarada vai massificar o conhecimento. É óbvio que vai contar também a educação que essa criança já tem em casa, já tem dinheiro, mas a massificação do conteúdo é que conta. Então, se liga só. Imagina você que já faz um curso no outro local. Você vai ver um determinado assunto, pronto, e acabou. Imagina você trabalhando uma redação. O que você precisa fazer para melhorar na sua redação, seja aqui ou em qualquer outro cursinho? Você, primeiro, precisa ler bastante. E eu já disse a vocês em aulas anteriores que nós precisamos ler o editorial e algumas revistas e jornais de importância, de excelência. E você precisa produzir. Ah, professor, como é que vai ficar isso daí? Se Deus quiser, em breve, a gente vai ter uma plataforma aqui importante para isso. Mas você precisa produzir. Enquanto, enquanto você ainda está temeroso com o seu texto, faça o seguinte, faça, mostra para o namorado, mostra para a namorada, mostra para a mãe, mostra para o pai, mostra para uma professora. Então, trabalhe assim, mas nunca deixe de produzir. Não adianta nada você ficar aqui prestando atenção na aula, olhando para essa cara feia e, no final das contas, nunca produzir um texto. Eu tive um aluno, eu fiquei com pena dele na época. Eu dei aula para ele durante o ano inteiro. E ele não me entregava uma redação. Chegou o grande dia do concurso, ele sabia como produzir, porque ele já tinha aprendido, mas ele não produzia. Ele não, 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 ele ficava com vergonha. Ah, sim, depois eu entrego, coisa e tal, mas aquilo era vergonha. Vergonha boba. Ah, mas você é professor de língua portuguesa, você vai ver meu erro. Meu Deus do céu, você só aprende errando. Então, ele ficou com tanta vergonha que ele não me entregou o texto durante o ano. O que aconteceu lá no concurso? Mandou bem na prova de língua portuguesa, chegou na hora da redação, travou. Não conseguiu fazer nem a introdução. E você não quer passar por isso, não é não? Então, vamos lá, vamos começar a entender o que é a coesão textual. Então, se liga só. Quando eu estou falando, e vocês já perceberam que eu gosto de falar bastante, eu posso várias vezes repetir determinados termos. Isso não causa estranheza. Agora, quando eu escrevo e repito, isso vai causar um estranhamento, porque o avaliador vai perceber a pobreza de vocabulário que você tem. Para evitar isso, eu vou utilizar quem? A coesão textual. Basicamente, no nosso caso aqui no Enem, nós trabalhamos dois tipos de coesão. Nós trabalhamos a coesão referencial e a coesão sequencial. O que é isso? A coesão da referência é para evitar, muitas das vezes, a repetição de um termo ou meramente para fazer uma referência a um outro elemento. Então, basicamente, a gente tem um pronome que vai fazer referência a um substantivo. Nada impede que eu tenha substantivo fazendo referência a substantivo também. Mas o elemento básico da coesão referencial é o pronome. E, se eu não me engano, eu já disse a vocês, são três pronomes muito importantes. Os outros entram na brincadeira também? Eles entram. Mas o pronome relativo, o demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono são extremamente importantes para nós. Agora, o que é a coesão sequencial? É aquela que vai trabalhar a sequência das ideias dentro ali do texto, trabalhando entre as frases, entre os períodos, entre os parágrafos e por aí vai. E sequência de que tipo de ideia? Ué, das ideias, dos sentidos, de causa, de consequência, de finalidade, de oposição, de adição, de proporcionalidade e por aí vai. Então, se eu consigo tornar um texto coeso, e essa coesão tem de haver também com a estrutura que eu já mostrei a vocês, se você consegue conectar as frases, os elementos, consegue conectar os períodos, os parágrafos, consegue manter uma progressão lógica do sentido, isso daí tudo está te auxiliando na coerência. Então, a parte da macroestrutura, como nós trabalhamos em aulas anteriores, está garantida. Vai depender o que agora? Da microestrutura, que é a parte gramatical, e que nós também ainda vamos trabalhar. Beleza? Então, vamos deixar de enrolação e vamos ver como é que o negócio funciona. Vem aqui comigo. Coesão textual. Um texto é um conjunto de parágrafos formados por conjuntos de frases, formadas por conjuntos de orações, formadas por conjuntos de palavras. A conexão entre essas partes de um texto formam a coesão textual. Então, se liga só. Quando a gente fala em texto, a gente pensa nisso daqui. É um tecido. Já, já, na continuidade do material, eu vou mencionar isso daqui mais uma vez. E aí, você vai perceber que ele vai se conectar. São frases, são orações, são períodos e por aí vai. Sabe por quê? Quando eu digo a vocês que a gente tem uma análise gramatical antes da análise textual, é porque tudo começa numa estrutura gramatical, que é o morfema, que é a menor unidade significativa de uma palavra. Diante do morfema, a gente parte para a palavra, depois parte para a função sintática, depois a gente parte para uma oração, um período, um parágrafo, e o texto. Ah, agora sim, a gente tem o parágrafo, o texto, tudo bonitinho. Então, eu poderia pensar em morfema, palavra, função sintática. Ah, mas se eu quiser botar a frase aí, já nem precisa, não tem necessidade. Então, se liga só aqui comigo. Até aqui, o período, eu tenho uma análise gramatical. E quando eu falo de período, parágrafo e texto, eu tenho a análise textual. Como eu vou conseguir fazer uma análise textual sem o período? E como eu vou conseguir chegar ao período sem ter passado por todo o outro processo gramatical? Não tem como. Então, eu quero massificar várias e várias vezes. Eu tenho, na língua portuguesa, tudo interligado, tudo depende de um contexto. Então, vamos começar a nossa brincadeira aqui, para valer agora, para você entender tudo isso que eu quero falar. Olha só. Quando a gente trabalha, a expressão texto em latim, ela, quer dizer, a palavra texto que a gente tem, ela vem do latim, que significa testum, ou testum. E isso significa tecido. Assim como eu mostrei para vocês aquele desenhozinho, essa camisa aqui é um tecido. Opa, a formação é a mesma? É. Esse tecido, ele é cortado, ele é entrelaçado. Você não consegue ver de longe, talvez aí na câmera, mas aqui de perto eu consigo ver. E o que tem aqui no meio? São as famosas entrelinhas. Então, quando eu faço isso daqui, aqui no meio, eu tenho as chamadas entrelinhas. Sabe o que significa? Significa que essas entrelinhas são preenchidas com o teu conhecimento de mundo. Então, você vai fazer a leitura de um texto, e eu posso pegar o mesmo texto que você está lendo, e interpretar de forma diferente, ou de forma similar, só que ampliada. Por quê? Porque o meu conhecimento de mundo é diferente do teu conhecimento de mundo. Ou, talvez, dependendo do texto em análise, a minha interpretação vai ser de forma reduzida. Por quê? Porque, de repente, é um assunto que você domina mais do que eu. Então, gente, eu quero que vocês entendam que um texto, ele pode adquirir diversas nuances de acordo com o teu conhecimento de mundo. Imagina um grande clássico da literatura, o Dom Casmurro do Machado de Assis. Você pega esse livro com 13 anos, ou com 14, você vai odiar. Pega o mesmo livro com 25 anos, você vai adorar. Aí você vai falar, poxa, como é que eu não gostava deste livro, e agora eu gosto. Porque o teu conhecimento de mundo ampliou. Então, você vai perceber que textos bons devem ser lidos sempre. Até mesmo porque você vai ampliar o teu conhecimento de mundo, e cada leitura você vai perceber um algo a mais. É por isso que a gente não pode ter preguiça, no dia de fazer a prova de língua portuguesa, de voltar ao texto. Porque cada leitura que eu faço, mais atenta, eu percebo algo melhor. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos entender o que é essa coesão textual. Eu destaquei aqui algumas palavras em vermelho para você poder perceber melhor. Então, olha aqui comigo. Os alunos chegaram cedo. Isso daqui é o meu primeiro período. É a minha primeira sentença, em que eu tenho alunos funcionando como sujeito, eu tenho um verbo que é intransitivo, e eu tenho cedo que é uma adjunta de verbal temporal. Tranquilo. Beleza. Agora, vamos analisar a intenção. Sempre tem uma intenção em uma sentença. Nunca é a esmo. Então, olha só. Os alunos chegaram cedo, mas a porta da sala estava fechada. E aí, entenda. Esse mais é uma conjunção adversativa. Lembra que eu disse a vocês? Devemos gravar as conjunções. Então, olha a importância. Eu tenho aqui uma conjunção adversativa que indica oposição. E vamos entender por quê. Caramba, se eles chegaram cedo, os alunos chegaram cedo, mas a porta da sala estava fechada, a gente consegue presumir que teve uma quebra da lógica. Porque se teve uma oposição, teve uma quebra da lógica. Afinal de contas, eles chegaram cedo e normalmente o local está o quê? Aberto. Mas a porta da sala estava o quê? Fechada. Decidiram. Quem decidiu? Olha só, olha só. Eu estou trabalhando aqui com um verbo que vai fazer um processo de referenciação. Então, lembra que eu disse? Basicamente, é o pronome que a gente trabalha. Mas nada impede de um substantivo fazer referência a um substantivo. Nada impede de um verbo me mostrar esse processo. Então, olha aqui. Decidiram. Quem foi que decidiu? Os alunos. Então, eu precisei escrever de novo a palavra alunos? Não precisei. Bastou utilizar quem? Um verbo. Então, decidiram. Então, então, é uma conjunção conclusiva. Decidiram, então, passar na secretaria. Opa, por que os camaradas decidiram passar na secretaria? Porque sempre que eles chegavam cedo, a porta estava o quê? Aberta. Diante da situação de a porta estar fechada, eles concluíram melhor ir à secretaria para tentar resolver o problema. E foi o que aconteceu. Decidiram, então. Decidiram, portanto. É assim que eu posso. Decidiram, dessa forma, passar na secretaria. A fim de descobrir o que aconteceu. Essa estrutura, essa locução a fim de, ela indica finalidade. Eu até poderia substituir pela preposição para. Então, eu poderia colocar aqui, passar na secretaria para descobrir o que aconteceu. Então, se aqui indica finalidade, vamos analisar o processo. Os alunos chegaram cedo. Esperavam a porta aberta. Mas não estava. Diante de não estar aberta, diante dessa quebra da expectativa deles, eles decidiram, então, eles concluíram que era melhor passar na secretaria. Só que eles foram com o objetivo, com a finalidade, que era o quê? Descobrir o que aconteceu. Perfeito. No caminho, no caminho, ou seja, olha o que a gente está percebendo aqui. Eles não chegaram até a secretaria. No meio do caminho, os discentes, quem são os discentes? São os próprios alunos. Então, mais uma vez, uma retomada, sem ter de reescrever a palavra alunos, os discentes encontraram a diretora. a qual, opa, aqui eu tenho um pronome relativo que está fazendo referência ao termo diretora, lhes disse que o professor estava doente. Então, nesse contexto, vamos pensar aqui nesse verbo. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. Então, quem foi que disse? A diretora. O que ela disse? Ela disse que o professor estava doente. A quem ela disse? A eles. A eles quem? Aos alunos. Então, aqui, o termo lhes é um pronome obliquo átono que funciona sintaticamente como um objeto indireto. Porque quem diz, diz alguma coisa a alguém. Observa como o texto está coeso e coerente. Eu entendi toda a dinâmica. entendi que o aluno chegou cedo, com a expectativa de entrar logo, procurar um local bacana, mas a porta estava fechada. Diante desta situação, eles concluíram que era melhor ir à secretaria para descobrir o que tinha acontecido. No meio do caminho, a diretora os encontrou e disse que o diretor, quer dizer, que o professor estava doente. Então, diante desse processo, os alunos já entenderam. Ah, beleza, por isso que a porta estava fechada. O professor está doente. Então, não vai ter aula. Beleza? Tranquilo? E agora, a gente vai continuar o processo. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um estudo dirigido para você ficar firme. Minha intenção é a seguinte. É você ficar tão preparado, tão preparado, que na época que você for fazer a prova do Enem, você também vai poder se arriscar a fazer um concurso público. Então, você vai garantir, se Deus quiser, um dinheirinho para poder te manter durante a faculdade e ainda vai garantir uma profissão futura bem melhor. E aí, depois você faz outro concurso. Porque aí você vai ter mais bagagem e vai ter um título para poder fazer um concurso de nível superior e ganhar muito mais. Agora, a intenção não é ganhar mais. Ah, é o dinheiro que vale a pena. Não. A intenção é ter uma tranquilidade para poder tomar conta da sua família, da sua vida, não ter de se preocupar com dinheiro no final do mês e poder ter tranquilidade para fazer bem o teu trabalho e curtir a tua família, lazer, essas coisas assim. Beleza? Então, vamos lá. Nas provas de redação, os candidatos são frequentemente penalizados por não empregarem palavras que marquem a transição entre duas ideias ou dois parágrafos distintos. Nas questões de interpretação de texto, o candidato precisa entender os tipos de elementos coesivos e como eles funcionam. Então, olha só, quando a gente pega na parte da escrita e na parte da interpretação e percebe que o processo é similar, é porque realmente é. a redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Então, o aluno que tem dificuldade na escrita, provavelmente ele também vai ter dificuldade na interpretação. E quando você não marca a transição de uma ideia ou de um parágrafo, é porque você não conhece o quê? Os conectivos. E se você não conhece bem esses conectivos, você também não consegue interpretar, não consegue perceber as ideologias que estão empregadas naquele texto. E é por isso que eu te digo, meu companheiro, basicamente, o coringa da língua portuguesa é a conjunção. Tem que ficar na veia, tem que ficar no sangue. Eu tenho que falar, essa conjunção é o quê? E você, pá, é isso, é oposição, é finalidade, é conclusão. E por aí vai. Então, você tem de gravar isso daqui, tranquilo? Eu vou cobrar. Daqui a pouco eu vou começar. A gente vai ter aqui algumas aulas ao vivo, e durante a aula ao vivo, de repente, a gente faz um chat, alguma coisa assim. Então, 2015 veio para mudar, meu parceiro. A gente vai entrar em contato, você pode tirar foto, me mandar, olha só, eu fiz o quadrinho, Sidney. E também, quando vocês fizerem aí o simulado, para os primeiros lugares, a gente vai ver uma premiação bacana também, tranquilo? Então, vamos lá, vamos mostrar aqui o processo que nós vamos trabalhar. eu já no início da aula já mencionei, só que agora a gente vai massificar isso daqui. Então, olha só, há basicamente dois tipos de coesão, a coesão referencial e a coesão sequencial. O que é a coesão referencial? Ela aponta para outros elementos no texto, a fim de acrescentar novas informações sobre algo que já foi mencionado. Então, basicamente, este processo de referência evita as repetições, evita o texto raso. Agora, quando a gente fala da coesão sequencial, vai encadear, ela encadeia as ideias no texto, estabelecendo entre elas relações lógicas, noções de causa e consequência, oposição e por aí vai. Por que eu tive o cuidado de mostrar aqui causa e consequência e oposição? nós temos diversos outros valores semânticos, mas quando a gente trabalha a argumentação, seja na hora de ler ou de produzir, porque se você analisar, hoje em dia, nas provas, eles estão deixando um pouco de lado o processo narrativo e trabalham muito o processo dissertativo, exatamente para trabalhar esta compreensão da ideia, da opinião, da tese e você precisa entender que o processo de causa e consequência e de oposição estão firmes, tanto dentro do teu texto quanto na hora de interpretá-lo. Vão cobrar outros valores? É óbvio que vão, mas causa e consequência e oposição sempre estarão lá. Tranquilo? Então, olha aqui comigo, vamos trabalhar aqui mais um processozinho. Os principais elementos que estabelecem coesão referencial são os substantivos e os pronomes. A dica que eu sempre dou ao meu aluno é rabiscar esta prova. Rabiscar. Antigamente, eu falava para ele fazer uma leitura em voz alta e sublinhar todo o termo que pedisse. Só que, de vez em quando, a banca ou ali o professor que está trabalhando com vocês, porque você pode, de repente, ainda estar no teu ensino médio e isso daqui vai ter uma utilidade, ele pode apresentar para você um texto muito grande. Aí, o que você vai fazer? Você vai tentar sublinhar o pronome e envolver o substantivo. Para, na hora que você voltar ao texto para procurar o referente, você não ficar perdido. Porque, se você ficar perdido, aí você vai ficar nervoso, você vai perder tempo e nada vai funcionar. Então, olha aqui este exemplo. Você repare que eu separei a estrutura do texto em uma, duas, três, quatro cores diferentes. Vermelho, preto, azul e verde. E tudo tem uma intenção. E a gente vai entender aqui agora. Maria, então, eu tenho essa Maria aqui, como meu primeiro elemento principal, como se fosse uma personagem principal. Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. o aparelho estava com defeito. Então, a vendedora logo substituiu o presente comprado por seu João. Então, aqui, nós estamos trabalhando a coesão referencial. Não destaque os elementos de sequência. Destaque apenas os elementos de referência. Então, olha só, eu tenho Maria em vermelho, eu tenho seu em vermelho, eu tenho lhe em vermelho. Por quê? Porque este seu e este lhe estão fazendo referência a Maria. Eu tenho relógio, que foi um segundo elemento que apareceu. Que está o quê? Azul. Eu tenho o quê? Que é um pronome relativo, que está fazendo referência ao relógio. Por isso que também está em azul. Eu tenho o aparelho, que foi uma forma de utilizar um substantivo, um sinônimo, que evitasse a repetição da palavra relógio. E eu tenho aqui, mais uma vez, a palavra presente. então, eu posso evitar as repetições através dos elementos coesivos como pronomes e eu também posso evitar através dos próprios substantivos de elementos sinônimos. E aqui eu tenho o terceiro elemento de referência de apresentação que é o pai e eu tenho aqui uma estrutura verde que vai fazer referência a este pai. E agora a gente vai entender com toda calma e tranquilidade como isso funciona dentro do texto. Então, vamos lá. Maria trocou o relógio. Beleza. Que, este que é um pronome relativo que sempre faz referência a termo anterior. Provavelmente, enquanto você estava no ensino fundamental, as professoras ensinaram a evitar repetição através do pronome relativo que. Só que isso acarretou um outro problema. que foi o problema do queísmo. Então, o aluno não repetia o substantivo, mas ele repetia toda hora o que. Aí ficava no texto que, 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 15, 20, 30 vezes o que dentro do texto. Isso também é uma repetição. Então, você daqui a pouco vai aprender que nós temos outros pronomes relativos a serem utilizados, tá? Mas é num outro momento. Então, olha aqui, ó, Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. Então, vamos estruturar isso daqui. A Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. Então, para e pensa aqui, ó, nessa estrutura, nessa locução aqui, a gente tem havia dado. E quem dá, dá alguma coisa a alguém. O que que o pai da Maria deu? O pai da Maria deu o relógio. A quem? A ela. Então, estilhe está funcionando como um pronome obliquo átono que faz referência à Maria. E por que que esse seu está vermelho? Se ele está aqui, ó, no masculino e pai está no masculino. Eu aqui tenho um pronome possessivo. Para e pensa, eu tenho Maria e eu tenho pai. O pai é de quem? O pai é da Maria. Indica ou não indica posse? Indica. e você deve entender que todo pronome possessivo ele sempre faz referência ao possuidor. Mas ele concorda com a coisa possuída. Então, quem é o possuidor? O pai é de quem? É da Maria. Então, este seu ele faz referência à Maria. Agora, ele concorda com quem? Ele concorda com a coisa possuída que é o pai. Vire e mexe em provas de língua portuguesa, não só do Enem, mas também em provas militares, em provas de concurso público civil. O camarada utiliza o seu ou qualquer outro pronome possessivo e ele pede o referente. É muito comum o aluno assinalar a coisa possuída como referente e não o possuidor. E isso deve ficar bem claro. Ele vai fazer referência ao possuidor e concordar com a coisa possuída. Show? Agora, vamos continuar. O aparelho estava com defeito. Por que que eu escrevi a palavra aparelho? Para não precisar escrever a palavra relógio. Por exemplo, você está escrevendo um texto sobre o mercado de trabalho. Você não precisa ficar o tempo todo colocando a palavra trabalho. Você pode colocar labor, você pode colocar empresa e por aí vai. Então, é algo que você precisa trabalhar, precisa se policiar. E como é que você vai fazer isso sempre? Toda vez que for ler um texto ou então produzir, sempre com o dicionário em mãos. O dicionário, ele é algo fundamental na vida de qualquer pessoa que quer ficar bem na língua portuguesa. Não é só para o aluno, não. É professor também. Professor tem que estar sempre com o dicionário. Ninguém sabe todas as palavras do mundo. E o dicionário não é vergonha, meu parceiro. Você tem que estar ali papirando em cima do dicionário. Aí vem aqui comigo. O aparelho, quem é esse aparelho? É o relógio, estava com defeito. Então, esse então, a gente já sabe que é um conectivo conclusivo. Diante da situação do aparelho estar com defeito, o que que foi concluído? Então, a vendedora logo, ou seja, imediatamente, substituiu o presente. Que presente? O relógio comprado por seu João. Opa! 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 Por que que seu aqui está verde, João verde? O que que está acontecendo? Isso aí não é um pronome possessivo, Sidney? Não, isso aqui não é um pronome possessivo. Isso daqui é um pronome de tratamento. Ih, caramba, ferrou. você liga só, quando você está falando com alguém mais velho, você não fala assim, olá, tudo bem, seu João? Quando eu digo, tudo bem, seu João, eu não quis trabalhar um elemento de posse. Seu João, o João é meu? Estou pegando o João? Não estou pegando o João, né? Então, esse seu é como se fosse senhor. Então, tudo bem, seu João? é porque, na verdade, se fosse em outra época, nós iríamos falar tudo bem, senhor João? Só que, hoje em dia, num contexto mais informal, o processo da linguagem vai mudando, economia linguística, e a gente, ó, tudo bem, seu João? Mas, esse seu aqui é um pronome de tratamento que, de certa forma, representa o pronome senhor. Então, seu João, senhor João. E, esse senhor João, ele é quem? É o pai da Maria. Entenderam o processo de referência? Que bonito isso, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Observação. Opa! A elipse de um termo também funciona como um elemento coesivo anafórico. E aí, se liga, você deve estar estranhando agora a palavra anafórico. Isso daqui é um termo que faz referência a elemento anterior. Daqui a pouco, eu vou mostrar a vocês toda a nomenclatura, porque, até então, o que eu estou trabalhando? Algo que você fez durante o ensino fundamental todo. Agora, eu vou apresentar uma nomenclatura que eu espero que vocês já tenham visto no ensino médio. e se não viram, vão poder trabalhar aqui comigo, tá? Então, vamos lá, ó. Comi uma torta de maçã e uma de figo. Quando eu digo que comi uma torta de maçã e uma de figo, o que eu fiz com a de figo? Eu bebi? Eu esfreguei na cara? Não. O que eu fiz? Eu também comi. Então, eu sequer precisei repetir o termo ou substituir por um outro termo para que o meu texto ficasse coeso e coerente. Eu fiz uso da elipse. O que é a elipse? A elipse é a omissão de um termo. E quando eu faço isso no processo coesivo, é porque não tinha necessidade de colocar nenhum outro elemento. E a elipse, se ela é a omissão de um termo que já foi apresentado, o que eu estou tendo aqui? Uma coesão anafórica, porque eu estou evitando a repetição de um termo. Daqui a pouco a gente vai aprender todas as nomenclaturas, tá? Olha aqui. A menina comeu pouco, deixou quase tudo no prato. Quem foi que deixou quase tudo no prato? A menina. Eu preciso escrever de novo a palavra menina para que eu possa entender que quem deixou quase tudo no prato foi a menina? Afinal de contas, eu acabei de dizer que ela comeu pouco. Agora, olha o que não faria sentido. Eu dizer que a menina comeu muito e depois colocar deixou quase tudo no prato. Aí, caramba, aí o texto ia ficar muito louco. Então, você deve entender que quando o texto me permite uma coerência, eu posso trabalhar com essa coesão da elipse, porque o texto vai ficar coeso e coerente sem a necessidade de repetir o termo. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu vou começar, começar a mostrar a nomenclatura para que vocês possam entender. Tá? Então, vamos lá. Primeiro elemento que a gente vai trabalhar aqui são os elementos endofóricos. Então, você pode anotar aí agora no teu caderninho o seguinte. Você vai estudar comigo os elementos endofóricos e você vai estudar comigo os elementos esofóricos. A aula de coesão vai ser dividida em partes. Você tem que ficar ligado. E aí, o que você vai fazer? Na hora que eu falar está acabando, não deixa para assistir a próxima aula só na semana que vem, não. Passa logo e visualiza. Então, olha aqui. A gente vai ter os elementos endofóricos e os elementos esofóricos. E agora, você vai lembrar do titio Jorge que está trabalhando biologia com a gente. Não é o professor Jorge? Então, o professor Jorge, se não mencionou, em algum momento vai mencionar algo sobre o esqueleto. Então, eu tenho o endoesqueleto e eu tenho o exoesqueleto. O que é o endoesqueleto? O endoesqueleto é o esqueleto dentro do corpo. O que é o exoesqueleto? É o esqueleto fora do corpo. Então, quando eu trabalho o elemento endofórico, eu tenho o elemento dentro do texto. E quando eu trabalho o elemento esofórico, eu trabalho o elemento fora do texto. E aí, você para e pensa. Para e pensa. Se eu sou um elemento que está dentro do texto, tem como eu fazer referência a mim mesmo? Não, não tem. E aí, é o que eu vou dizer a vocês. Essa referência endofórica, ela é tranquila. O bicho só pega aqui, na referência esofórica. Então, se eu estou aqui, sou um elemento dentro do texto. E esses elementos, eles se relacionam o tempo todo. Vocês perceberam aqui, diante dos exemplos que eu apresentei. Eles podem fazer referência a um termo que aparece depois. Eles podem fazer referência a um termo que aparece antes. E eles podem, inclusive, fazer referência a um termo fora do texto. Quando essa referência está dentro do texto, ou depois, ou antes, eu chamo de elemento endofórico. E aí, perceba, se eu estou dentro do texto e vou fazer referência a um outro elemento, porque o que é esse camarada aqui? É a ligação dos elementos dentro do texto. Então, eu vou fazer referência a um outro. Eu não tenho como fazer referência a mim mesmo. Ou eu vou fazer referência a um termo anterior, ou eu vou fazer referência a um termo posterior. e é por isso que eu vou dividir aqui nos elementos anafóricos e nos elementos catafóricos. o elemento anafórico, ele sempre vai fazer referência a um termo anterior, ou seja, ele aponta sempre para algo que já apareceu. E o elemento catafórico, ele vai apresentar uma referência para termo posterior, ou seja, para alguém que ainda vai aparecer naquele texto. É isso que eu trabalho. agora, quando eu brinco com o elemento exofórico, ele sempre vai apontar para fora do texto. Olha o que que podem cobrar de vocês também. Esse elemento exofórico, ele pode ser chamado de elemento deítico ou de elemento deites. Caramba, Sidney, o que que é isso? Nunca vi isso na minha vida. É alguma coisa do capeta? Não, calma, é quase isso, mas não é não. Se liga só, quando eu falo de elemento exofórico, elemento deítico e elemento deites, a gente poderia até aprofundar, mas a gente não tem por que aprofundar. Então, basicamente, isso daqui é a mesma coisa. São elementos que apontam para fora do texto. São elementos que eu só vou conseguir descobrir o referente diante de um contexto. Então, se eu não tiver um contexto, eu não vou conseguir dizer quem é o referente. e a gente vai poder avaliar isso com toda a calma e tranquilidade. Então, vamos lá. Acompanha aqui comigo. Então, a gente vai começar a dar uma olhada agora no elemento endofórico. Como eu disse a vocês, é a ligação de um elemento a outro dentro do texto que eu divido em anafórico e catafórico. Vamos dar uma olhada primeiro no anafórico. Então, olha aqui. um elemento do texto faz referência a outro anterior. Como é que isso funciona? Esse camarada, ele sempre vai apontar para cima e para trás no texto. Se ele aponta para cima e para trás no texto, só tem como fazer referência a termo anterior. Vamos dar uma olhada no primeiro exemplo. João era casado com Maria. Então, eu tenho João e Maria como nossos personagens principais. Eu vou colocar um aqui no João e vou colocar dois aqui na Maria. Até aí, tudo bem? Ontem, ou seja, tem uma marca temporal que eu não vou nem analisar, hein? Ontem, ele a viu aos beijos com outro homem. Hoje, ambos vivem separados. E aí, se liga, se eu estivesse falando, eu poderia dizer que o João era casado com Maria, que ontem o João viu Maria aos beijos com outro homem, que hoje João e Maria vivem separados. Mas, como a gente está escrevendo, a intenção é evitar o quê? A repetição. Então, pare e pense e responde aí para mim. Tem algum elemento que faça uma referência direta a João? Tem, não tem? Eu tenho ele. O ele faz referência a João. Quem é o ele? Só pode ser o João. E João está antes ou depois do ele? João está antes. Então, a referência é anafórica. Tem algum outro elemento que faça uma referência direta a Maria? Tem, não tem? Tem o A. O A faz uma referência a Maria. Beleza. Que está antes ou depois do A? Está antes. Então, a referência é anafórica. Aí, eu te pergunto, você que está em casa agora ou no trabalho, não sei, responda para mim ou na escola. Há algum outro elemento que faça referência a João ou a Maria? Pare e pense. Olha, tem, não tem? Tem a palavra ambos. A palavra ambos, no caso, faz referência aos dois. e os dois, aqui no caso, o João e a Maria, apareceram o quê? Apareceram antes. Isso serve para você produzir o seu texto e também serve para a tua prova de interpretação, meu companheiro. Você vai aprender, com certeza, com o professor César Boadão, a parte de compreensão e interpretação. E você vai perceber que isso daqui é uma questão de compreensão, porque está dentro do texto. Então, provavelmente, o camarada pode destacar uma palavra, um termo, como, por exemplo, o A, e perguntar a você a qual o elemento dentro do texto está fazendo referência. Aqui, mole, mole, né? Está fazendo referência a Maria. E se estiver muito distante, aquele bizu, sublinha o pronome e envolve o substantivo que você vai achar. Além disso, como é que o camarada também pode cobrar? Em cima de uma nomenclatura. Então, ele pode destacar esse A e perguntar se este elemento faz uma coesão referencial anafórica. Primeiro, é coesão referencial? Sim, porque está fazendo referência a um outro termo. E é coesão referencial anafórica? Sim, porque está fazendo uma coesão a um termo anterior, uma referência a um termo anterior. Até aí, tudo bem, não é? Então, olha só, meu companheiro, como o nosso intuito é trabalhar sempre cada aula em 40 minutos, eu vou parar aqui agora, você vai tomar uma água, tomar um café e já vai passar para o próximo bloco, tranquilo? Então, próximo bloco, agora, agora, tá? Então, meu parceiro, até daqui a pouco. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilhe. E aí